Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E festilheiros, o negócio é baile de favela, aqui ó No Elipa é baile, baile de favela Dança Rafael, baile de favela Cause you like the way, you like the way, you like the way No Elipa, deixa eu cantar, deixa eu cantar, baile de favela I'm stuck in the top of my flashlight You're getting me, getting me through the night No Elipa, baile de favela Can't light, it's sweet light I'm stuck in the top of my flashlight You're getting me, getting me through the night Elisa Maria, baile de favela Bela, 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 bela Do you like the way, you're my flashlight Faiz Transcrição Baile de favela Baile de favela Baile de favela Baile de favela Uh, safada, né? Uh, tá gostoso, né? Baile de favela Do Elipe é baile de favela Que lá e o que, louca? Porra de like Baile de favela Tô de olho em você, hein Também tô de olho em você Ai, meu Deus, pelo que tal, vai Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me ver Fez eu voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no fundo sem porra Destruiu os sonhos que um dia sonhei Quer saber, palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, tomando cirote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar, tomando virote Curtindo na balada, só dando virote E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Vai safadão Vai safadão Caralho Quando eu crescer ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que você tem que pedir pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço sem fundo Destrui um sonho que um dia sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo de pior mulher do mundo Agora se cheia de camarote Eu bebeu no gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solda no virote Sem ninguém na geladeira Eu sou um sonho de camarote Eu bebeu no gelo, tomando cirote Curtindo na balada, solda no virote E você de bombeira, sem ninguém na geladeira Pra mostrar que amor não é brincadeira Beijo, tá? Iiiiih, matou Caraca, matou Ai, Bruna, você que vai cantar comigo hoje? Pronto pra louvar o Senhor? Nossa, eu que tô Solte a sua voz Vamos juntos exaltar o nosso Deus Amém Declare pra Ele Quanto você depende dEle Meu Deus Ele te levará além O lobo de todo o seu coração Deus mais uma vez segura em minha mão A minha alma frita pede sua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir E quando eu penso que estou fraco, forte que eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Eu me torno convencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas sua presença me renova nesta rua Vem, Senhor, vem E me leva além O meu sonho de cantar está tão longe Eu sou humano, eu não consigo ser perfeito Vem E me leva além Tá lindo Vou ouvir Oi, é rau Uma vez segura em suas mãos Minha alma frita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Isso Me ajude a concluir Quando penso que estou fraco, forte que eu estou Mas quando eu reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Eu me torno convencedor Estou sentindo a minha força indo embora Mas sua presença me renova nesta rua Vem, Senhor, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem E me leva além Vou cantar agora Me ajude a usar com minha fé Eu sou pequeno, eu não sei ficar de pé Eu sou dependente E tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Eu sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá a sua mão Vem me tirar no chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Na tua presença, ela me renova Nesta rua Vem, Senhor, vem Oh, vem E me leva além Diga pra ele, vai O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem Oh, vem Oh, vem E me leva além Solta a sua voz Estou sentindo minhas forças indo embora Vem, Senhor, ao meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor Oh, vem E me leva além É isso aí, Bruninha E me leva além Ao infinito e ao além Você gostou, né? Que lindo, glória a Deus Arrasou Ah, você é demais Um beijo Tchau, tchau Pra ele Agora é dele Não vou me exaltar, não Sei que eu canto muito Mas é pra ele